Você é aquele cara que é considerado um cara cool, um cara refinado, um cara cheiroso, um cara que eu já fiquei e não me quis. Você tem essa coisa? A gente já ficou, lembra? Lembro. Mas o que que houve, hein? Só pra gente ter aqui esse esquemão. Não, o que que houve? A gente ficou ali... O que que era aquilo ali? Que ocasião foi aquela? Aquilo eu tava bêbado na calçadona, no calçadão? Foi num calçadão. Mas aí, parou ali, né? Não desenvolvemos. É. É, porque o caminho já estava todo traçado pra Rafa Alvitch. Mas eu queria desviar esse caminho. Eu queria uma galera de cinema, eu queria um celtão chiquérrimo, ah, como me arrependo, bateu a cor, uma sensação de que a vida poderia ser diferente. Pra ser cool, o que que você pode ou não pode fazer? Você pode, por exemplo, ir a todos os eventos que você for convidado? Hum, churrascos ao amanhecer? Não, isso aí é a tua galera do violão, não, não. Então, fala assim, Daniel, ah... A verdade, eu gosto muito de ficar em casa. Isso é chique também, né? Não, isso é velho mesmo. E cada vez mais gostamos de ficar em casa. Eu também amo. Aquela sua casa é gostosa. É. A sua, eu fui, você não tava, né? Eu tava bêbada, eu sempre bêbada quando eu te encontro. É, é. Saudade, o céu. Oh, saudade boa! Oh, a saudade dessa vida, que me deu lara. Fora! Ai, gostoso! Fora! Fora, maluca! Grávida, seduzente! O que é ding-dong? Ding-dong? É, ali é complicado. Pode ir, normal? Pode tudo! Então, tá convidado pro ding-dong? Opa, vamos nessa! Ele tá convidado, Faustão, olha essa aí, tu. Mas, cantar eu cantaria. Eu comecei cantando em um programa de calouro. How do you? Vivião Ré. Um dia, um adeus. Ah, não! Ah, não! Aqui, não! Ah, tá tudo bem. Pelo amor de Deus! O cara não morreu, não, gente? Você pode, por exemplo, falar pro TV Fama, assim, como é que tá seu coraçãozinho? Ou falar, foi um presente de Daniel Filho, essa personagem? É, sempre pegam a gente, né? E sempre essas perguntinhas, né? É, né? É. E como é que tá esse coraçãozinho? Quando o programa vai ao ar? Vai em julho. E na Globo? 2027. A versão do Multishow. Tô namorando, tá? Ah, tá. E a da Globo? A da Globo, é... Agenda, confritor. Entendi. Ah, velha resposta. Nós estamos amigos. De fim de namoro, que a gente sabe que é sempre mentira. Você, por exemplo, pode ir pra Ilha de Caras e fazer Celton Melo abre sua casa? Aquela coisa bem cafona que tem um gato aqui lambendo você e uma cozinha atrás? Cara, eu sempre tentei fugir da ilha. Mas é uma ilha. Da ilha de Lost. Eu não sei, eu sou mineiro, então o que você tá falando, Chique, é reservado. Ficou pesado o clima, né? Não, 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 gente. Gente chorando aqui, nem sinal. Eu não sei nadar, eu não vou na praia, eu não sei nadar, né? O dia que você me vê fazendo um surfista, aí você pode falar, atorzaço. Então o Rodrigo Santoro pegou muita coisa e viu que você não topou. A carreira inteira de Rodrigo Santoro se resume a Celton não topou porque não fez aula de natação. E essas palavras, job, cal, gratidão, gratiluz, essas hashtags que a galera usa, a gente não vai usar nunca. Agora, você fez esse trabalho, você fez também uma novela chamada Dona Santa. Opa, puxou longe. É, só deu um Google rapidinho e a gente acha. E você, com todo respeito, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Larissa Manoela. Como é que é ser nora do cantor Leonardo? Sacanagem, não. Mas você começou muito novo. Sim. Mas você teve infância mesmo assim? Você apresentou, sabe assim, essa coisa de mostra que eu mostro, essa brincadeirinha que descobre os órgãos da juventude? Não, eu gostava muito de gravar. Eu achava mais legal do que ia jogar bola, por exemplo. Era a minha diversão. E o meu irmão indo pra rua, saindo a porrada. Vocês eram bem diferentes? Bem diferentes. Porque vocês têm um jeitinho parecido, assim, quietinho, mesma voz. Inclusive é o Danton que tá aqui. Ah, não! O Danton Melo! Que prazer ter agora Danton Melo aqui. E eu queria aproveitar esse programa pra esclarecer isso. Somos quatro irmãos. Celton, Danton, Zilton e Nelton. E o que está aqui hoje é o Danton. O Nelton, você está no ar. O Celton é o Chico. E o Zilton é o que fez o Meu Nome era Johnny. E no momento está no ar em Órfãos da Terra. O que tem aqui dentro? Agora é eu que tô... Eu quero tomar disso também. Você nunca foi Celton? Eu fui. Mas aquele era Zilton? Eu tô um pouco perdido! Eu também tô, gente! Pelo amor de Deus! Vamos falar tudo gritado! Vamos! Paulo Gustavo! E já temos agora um programa girando. Tu vai que cola que vai pro Multishow! Isso mesmo! Basta gritar e girar que já é Multishow. Você também, ao mesmo tempo, tem que poupar a sua voz. Porque você começou muito cedo a trabalhar com dublagem. Com 11 anos você fez o Carlinhos Brown, não. O Charlie Brown. Que puxa! Que puxa! E vamos, inclusive, continuar agora redoblando uma cena que já aconteceu, muito clássica aqui no nosso programa. Põe uma cena pra gente, pra gente redoblar. Nós vamos dublar. Mas no momento eu gostaria de dizer, por que esse gato atrás de mim? Esse gato fica onde eu quiser, querido. Se você quiser, enfim, esse gato tem... Eu tô... Mas aqui não. Porque quando eu venho, pode ser pra direita, pode ser pra esquerda. Ai, gostoso! Agora esse gato tem você na minha... Ai, delícia! Olha, você tá fazendo isso de um jeito um pouco equivocado, querida. Ai, nossa, esse gatinho. E simula mesmo a milóis. E simula mesmo, Caetano. Porque esse filho é seu, tiranossauro gostoso. Olha. Eu sou alguém. Adivinha onde estava esse dedo? Exatamente onde você pensou. Me chupa. Pode tirar. Ah, que maravilhoso. Agora, quais os personagens, por exemplo, que você destacaria na tua história? Mil reais. Chicó. Johnny. Leleu, do Lisbela. Ah, tem alguns, tipo, filhotinhos. Mas você, como é que você constrói seus personagens? Você tem superstição? Você tem aquela coisa? Não. Não pode entrar nada? Zero. Zero isso. Depende. Às vezes, só no set, quando você põe a roupa. Depende. Agora, você disse, por exemplo, que eu não faria mais novelas na Globo e agora está voltando para a Globo. Sim. Você entrou em contradição? Sempre. Isso é um link perfeito. Isso é o quadro Contradiga-se. Eu vou te fazer perguntas e toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião. É ético, por exemplo, usar da fama para conseguir privilégios? Para furar uma fila? Caidaço. Super importante. E o cinema brasileiro é tão bom quanto a cena internacional, por exemplo? Sim, a gente faz filmes lindos. Mas nem sempre. Mas filmes que contam a história do nosso povo de uma forma muito bonita e nem sempre tão bem cuidada. Mas a importância do cinema brasileiro é isso, de fazer a gente se ver na tela. Quando a gente quer, na verdade, se ver mesmo é o Brad Pitt. E você, por um milhão, faria um papel merda na malhação? Um milhão. Um milhão de reais. Você é pai do Henrique Castelli, que é mais velho que você. Eu faria. Então tá, vou deixar aqui para eles te chamarem. Deixa eu me ajudar. Eu faria sem dúvida nenhuma o pai do Henrique Castelli numa malhação e em nenhuma circunstância eu faria nenhum tipo de trabalho sendo pai do Henrique Castelli. Mesmo sendo um fã grande de toda a obra do Henrique, eu não quero ver a cara dele na minha frente. Vou deixar por aí. Vou deixar por aí também. É amigo do meu irmão, ele se entende lá. E você acha que... Seu programa é muito confuso. Um programa confuso. O Marcão tá aqui? Ele faleceu. Você tem alguma crítica ao meu trabalho, por exemplo? Ao seu trabalho eu não tenho nenhum tipo de crítica. A menos que você venha fazer... A menos que você deixe de fazer aquele tipo de filme que você fez a última vez. Mas que eu adorei, tá? Para aí. Tá. Ele ia usar a palavra merda e ia me criticar. Você recebe muitos projetos. Recebo. Eu mesmo já cheguei pra dirigir um filme meu e recebi um não maravilhoso na minha cara que eu jamais esqueci. Vou te entregar um projeto. Ok. Um projeto que eu quero que você faça. Tem que de maneira educada me dizer como é que você faz pra sair desse projeto e não aceitar. Celta, tudo bom? Oi. Como é que você tá? Tudo bom? Deixa eu te falar uma coisa. Ai, que delícia. Eu queria te falar... Eu te chamo de fazer um filme. Uhum. E que a gente vai rodar ano que vem. Eu tô fazendo menos cinema por causa da novela e vai ocupar muito do meu tempo. Mas é um filme pra TV. E eu também tô com crianças em casa. É um filme sobre crianças em casa. Se chama Crianças em Casa na TV. Ah, eu acho que você poderia chamar a Ingrid, por exemplo, porque ela tem... Ela tá no projeto. Ela falou pra chamar ela. Ela vai fazer com você. Mas é que eu esqueci um frango no forno. É a história de um frango que tem crianças na TV. A Ingrid é o frango. Mas é que ano que vem não vai ser possível. Talvez no outro. É, mas como reprisa a gente vai gravar em 2027. Mas você precisa saber que a vida tá muito complicada até 2027, 36, 47. A gente espera 50 anos. Então em 2046 você me lembra. Eu posso ficar na sua casa até então? Agora se você vai querer fazer meu projeto, eu não vou deixar você fazer meu projeto. Tá. Tá, tá. Oi, querida. Tudo bem? É... Eu tô com um projeto... Não dá. É uma peça que tem quatro crianças. Eles falam sobre essas quatro crianças e... Chama o Fátima Bernardo, ela tem três. Você pega mais um boneco e vai. Maravilhoso. Agora, se você gosta de histórias, por exemplo, maravilhosas, nós temos sugestões de filmes que você poderia gostar de fazer. São eles. Meu nome não é Johnson. Um filme de biografia de Eddie Johnson. Meu nome não é Bonner. Um filme sobre Cid Moreira. Um cheiro do mago. Um filme sobre as fraganças de pau-coelho. Que missa, seu companheiro. Um filme sobre tarugões deixados nos camarins de Projac. Ô, palhaço. Um filme sobre xingamentos em fechadas do trânsito. Giselton, a modelo que seduziu o mundo. E Vida de Inselton, a história de Celton Formiga e sua turma. Amei Vida de Inselton. Maravilhoso, né? Amei. Porque eu sou uma formiga. Você é tão bonitinho. Tá, desculpa. Para. Foi mal. Fico tão puta, né? Fico tão piranha quando eu começo a... Ai, gostoso, delícia! Vamos, então, fazer uma cena juntos. Eu podendo ter liberdade de dirigir você e você também me dirigir nesse Romeo e Julieta maravilhoso. Quem és tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Fala isso olhando para mim. Parece, eu sei, você falou... É todo um amor que você está passando, mas olhando para lá, aí não... Tá. Quem és tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Por um nome... Não, eu não gosto. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu sou. Não, Maravilhinho, não é a cena da morte, eles estão ainda vivos. É, por um nome, não sei... Não é Carlos Vereza. Aqui, ó. Por um nome, não sei como dizer. Ó, olha a intenção aqui do coelho. E de alguém de corpo também? É, e de alguém aqui, ó, por um nome, eu não sei como dizer, eu quero atingir a massa. Ok. Eu quero atingir todas as... Tá, tá. Peguei. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Meu nome, cara santa, me é odioso por ser teu inimigo. Mas esse Fábio Assunção aqui é da Wendy. Eu tenho uma homenagem ao Fabinho no fim. Por ser teu inimigo. Por ser teu inimigo. Sim, bom. Bom, bom. Bom, barrum, hein? Minhas orelhas ainda não beberam sem palavras sequer... Faz de novo. Tá. Minhas orelhas ainda não beberam... Faz de novo, tenta outro caminho. Minhas orelhas ainda não beberam. Não és Romeu? Um dos Montéquios? Não, por que essa pausa tão grande? Tá bom. Por que essa pausa do Romeu para um dos Montéquios? Você entendeu? Minhas orelhas ainda não perceberam sem palavras sequer na tua boca. Imagina com esse tom, não és Romeu, um dos Montéquios? Não. Oi! Não, bela menina. Mas pegou esse ar, porque você está com... Daqui é a última respiração, não. Renata Sorrá, me veio ela. Me veio, Renata. Ó, pode até fazer esse gesto aqui, que vai que não entendeu. Não, bela menina. Não, bela menina. Ei, queridona. Ei, nenhum nem outro. Pode pôs ficar com o que... Se isso te desgosta... Dizem-me como entraste... Canastra. Dizem-me como... Tá gritando muito. Dizem-me como... Fala mais baixo. Dizem-me como entrastes e porque viestes muito alto... Aí o alto vem pro alto. Tá. Dizem-me como entrastes e porque viestes muito alto. É o muro do jardim difícil de escalar. Gostei muito desse final. É? Obrigada, caramba. Adorei. Do amor a sua... Eita, Deus que me perdoe. A gente não é... Um homem que está quase falecendo, nessa hora acorda, acha que é tiro e volta a dormir. Não. Do amor... Celto, eu vou pedir pra você... Eu vou até te falar uma coisa aqui. Pra você fazer... Ó, do amor... Olha, olha, olha meus pés bem no chão, ó. Ó, olha a minha base bem firme. Porque se você é um ator que tá com a base bamba, então eu quero que você concentre aqui, ó. Do amor... Do amor... As... Não, o quê? O AVC no meio do... Não. Do amor, as lestes, asas... Por que você não faz as asas? Eu pensei, mas aí achei que podia... Não, é bom. É, não pensa, né? Faz. Faz. Do amor, as lestes, asas... Me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso. Tem uma coisa que sempre funciona. Não sabe como terminar uma frase? É um filme do Oscar? É difícil escalar. Ah, é? Aham. Sempre funciona? Sempre funciona. Do amor, as lestes, asas... Me fizeram transvoar o mundo, o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso. Me senti muito bem com a sua dica. Vou usar agora em todos os trabalhos que eu fizer. Você vai começar a reparar. Ah lá, ele fazendo coisinha. Direção de Tata Vernec, obrigada. No caso de seres vistos, poderão te matar-tes. Agora com dicção. Tá bom. Foi mal. Eu tava... Você já ia ter esclarecido da minha boca. Põe um pouquinho de musiquinha. Vem um pouquinho aqui, ó. Mas no caso de seres vistos, poderão matar-tes. Ruim. Volta a música. Tava dando uma ajuda. Primeiro, favorecer pra câmera, né, Celton? Favorecer pra câmera, que tá aqui, assim, ó. Eu não sei. Eu achei que tinha uma lá. Aqui, ó. Ah. Em teus olhos. Vou tapar tua boca pra você não falar ruim. Ah. Em teus olhos. Amar... Não dá. Não dá. Agora, Celton, você... Eu acho que a gente nunca vai ter chance de fazer uma cena juntos, porque você não me chamou pra nada. E depois do que fizemos hoje, jamais chamarão. Mas eu vou tentar forjar. No quadro, é rubrica ou rubrica? Dono da verdade. Eu só posso ser uma louca desvairada. Me sinto como o cara que trabalha nas redes sociais do André Gonçalves. Muito trabalho. Quase nenhum retorno. Elevado espiritualmente. Você me... Você me ofende. Ah, você achou aí brilhante. Obrigada. Infantil. Se eu fosse pedobial, teria uma orelha de livro decorada. Sensual, misteriosa. Eu não sei se eu tô com tesão, com infecção urinária. Mas me beija. Gritando. Mas qual é o sentido? Cínica. Antihorário. Ah, que delícia! Ai, que boquinha macia e maravilhosa. Agora eu tenho certeza que as pessoas vão inventar que a gente tá tendo um caso. Um pouco de Rafa Vitti na parte de cá, eu senti. Peraí, Marjo Aristiano, Mel Lisboa, todo o Estúdio C. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.